Minha coleção de ossinhos, parte 2 Esse é um esqueleto inteiro de uma ratinha que eu tive O nome dela era Pink, eu enterrei em um vaso Só que o vaso acabou quebrando e eu peguei os ossinhos Como é muita coisa, eu ainda não consegui limpar tudo E tá muito completinho, gente, olha que lindo Esse é um quadrinho com uma asinha de codorna E eu comprei pra decorar a parede do meu quarto E ficou uma gracinha, olha só Agora temos mais um ossinho de raça Essa era a Ivy, ela faleceu tem muitos anos Então dos ossos eu só consegui recuperar o crânio e a mandíbula Ah, e esses dentes não são normais, tá? Ela tava bem doentinha e os dentes cresceram demais Esse é um colar com uma patinha de algum animal Eu acho que seja de codorna E eu não uso como colar, eu uso como decoração Agora por último, vocês conseguem adivinhar de qual animal são esses ossinhos? Acertou quem falou de peixe Eu achei esses ossos por acidente e são de um King e o Cometa Que eu tinha Tava bem recente, então eu consegui até pegar as escamas Olha que legal Por enquanto foi isso, mas eu ainda quero um crânio pra decorar minha parede Ah, e não tem nada de errado em colecionar ossos, tá? Se você comprar de um vendedor responsável Ou se você pegar dos seus próprios animais que você enterrou Se você assistiu esse vídeo até o final Comendo seu emoji de caveirinho